Olá! Você tá sabendo que Plutão está retrógrado? Que ele entrou nesse movimento dia 25 de abril e vai até o dia 4 de outubro? Não! Então para tudo porque você precisa saber a influência desse grande Deus da morte que vai ter aí na sua vida a partir de agora. E se você não assinou ainda o canal, a partir desse momento vai aqui embaixo, assina e ativa a sinetinha para que você não fique de fora de absolutamente nada de tão importante como esse vídeo que eu estou trazendo para você aqui. Em primeiro lugar, o que é Plutão? Plutão, planeta ou não planeta, não importa. Ele tem um impacto profundo, ele marca a vida da gente, principalmente quando a gente olha um mapa astrológico, aonde ele está, ele vai sinalizar que nós vamos ter momentos de altos e baixos, muito intenso, capaz de inclusive trazer mortes. E dependendo de onde ele está no nosso mapa astrológico, isso pode ser via através da nossa comunicação, pode ser através dos nossos relacionamentos, pode ser através do nosso trabalho, do dinheiro, enfim. Então quando Plutão entra nesse movimento retrógrado, ele vem fazer milhões de pedidos. Não! Ele vem ordenar que você pare tudo e comece a transformar a sua vida olhando justamente aquilo que você não quer ver. aquilo que você tem deixado debaixo dos panos, porque normalmente dói muito, que a gente fica triste, magoado, que envolve pessoas, que envolve nosso passado e por isso ele traz à tona segredos, mistérios, para que a gente possa fazer o que? Resolver. Mas vamos começar do princípio? Vamos lá! Primeira coisa ali, o que é retrógrado? A maioria de nós tem escutado muito, quando fala de retrógrado, voltado ao planeta de Mercúrio. Ah, Mercúrio está retrógrado, pelo amor de Deus! Socorro! Porque agora nossa comunicação vai ser um caos, vai ser um inferno. Mas Mercúrio não é o único que pode ficar retrógrado. Todos, com exceção do Sol e da Lua, fazem esse movimento que parece que ele está andando para trás. É isso que representa a retrogradação. Sabe quando você está dirigindo e você ultrapassa um carro e ao ultrapassar esse carro, ele parece que você olhando para ele está indo para trás? É uma impressão que você tem, sabe? Pois é! Essa é a impressão que a gente tem do momento que a gente olha um planeta que está no movimento retrógrado. parece que ele está indo para trás, mas não é que ele está indo para trás não. É só uma impressão. Aquele carro ele continua seguindo em frente, entenderam? E quando um planeta entra nesse movimento de retrogradação, ele traz consigo algumas mensagens. Mensagens como, por exemplo, parar, refletir, ficar mais introspectivo, principalmente começar a mergulhar no que representa aquele planeta que está retrógrado. No caso, a gente está falando do Deus da Morte. Para tudo, Plutão, que representa o nosso inconsciente, o inconsciente coletivo, traz consigo ecos de um passado que muitas vezes nós não gostaríamos de reacender ele. Se puder, que ele fique bem lá atrás para não voltar e atrapalhar a nossa vida hoje. Mas não é bem assim. O fato é que nós precisamos olhar essas situações do passado, por isso que mistérios voltam, olhar para essas situações do passado para se libertar, para começar a fazer o que tem que ser feito. Mesmo que doa, mesmo que lágrimas voltem aos seus olhos, mesmo que você se sinta mal, aquilo, se não for resolvido, é um capítulo em aberto da tua vida. Essa é uma grande verdade. E eu sei que é ruim ter que enfrentar, encarar, mas a sensação de alívio. Ah, que delícia! O alívio que dá quando você fecha esse capítulo da tua vida. Isso é indescritível. Eu chamo, inclusive, isso de ressaca positiva. É uma ressaca que vem, que mostra que você foi para o caminho certo. E, gente, Plutão está em movimento retrógrado que começou agora, dia 25 de abril e vai até dia 4 de outubro, no signo de Capricórnio. Saturno é de Capricórnio. Então, no signo de Capricórnio. Isso também, por si só, tem um grande simbolismo e junto de outros planetas, nessa grande conjunção que teve no primeiro dia do ano, astrológico, que foi dia 20 de março, tem um significado extra, um significado de reestruturação. Então, nós estamos diante de um momento onde os astros estão pedindo uma retomada de caminho. Mas uma retomada de caminho com cientes. Quanto mais você estiver ciente de que você não nasceu para passear aqui, para comprar o carro do ano, que você não está aqui só para ir da casa, trabalho, trabalho para casa, melhor para você. Mas, ah, Aline, eu nunca tive alguém me falando, eu tenho seguido pessoas que me escrevem, me escrevem dizendo, ah, Aline, eu não tenho para onde perguntar o que eu faço, eu sou evangélica, eu não tenho, as pessoas não acreditam nisso, mas eu vejo os teus vídeos e eu sinto que tem lógica o que você está falando. O conhecimento que eu trago aqui, ele não é de domínio de uma religião ou outra, ele é universal. Está aberto para todo mundo saber. Você pode não acreditar, por exemplo, em vidas passadas, mas que você, às vezes, quando está diante de uma pessoa que você bate o olho e nunca mais consegue esquecer ela, você sabe que tem alguma coisa a mais, você sente. E esse sentir é onde justamente mostra que tem um aprendizado que está em aberto. E, normalmente, isso tem uma conexão com o Plutão. Tem um vídeo que eu falo muito a respeito sobre o amor de vidas passadas. Muitas vezes as pessoas estão com o Plutão lá na casa 7 do casamento, muitas vezes as pessoas estão com altos e baixos, porque Plutão, região de escorpião, é o único signo do zodíaco que possui três animais representando ele. De um lado o escorpião, no outro a águia, intermediando a serpente. Isso mostra que nós vamos ter, a partir do dia 25 de abril, momentos muito intensos de altos e baixos, que se você não entender, a dor, infelizmente, o sofrimento, ele vai ser intensificado e vai ser colocado na tua vida naqueles pontos que mais te dói. Se é teu filho, vai ser com os teus filhos. Se é no teu trabalho, vai ser no teu trabalho. Por quê? Porque é preciso encerrar, fechar essa página, virar o jogo. E se a gente não decide fazer pelo amor, a dor vem empurrando para a gente fazer esse movimento. Por isso que, estando Plutão no signo de Capricórnio, isso além de nos mostrar esses altos e baixos, vai nos mostrar e pedir também a força de vontade, a persistência, a disciplina para vencer isso tudo. Não desistir. E quando você pensar em desistir, lembre que você estará desistindo, não é de outra pessoa, mas de você. Então vá lá, isso é ultrapassável, você consegue. Só precisa lembrar do motivo, de por que é que você está fazendo o que você tem que fazer. E para você descobrir esse porquê, que é o motivo, basta você olhar para a tua vida aquelas áreas que não estão legais e começar sim a pontuar qual o preço que você está pagando por não estar resolvendo alguma coisa naquela área, naquele setor. Então essa é a grande verdade, esse é o grande motivo, esse é o grande porquê. Olhe para isso e resolva. Resolva. Liberte-se dessas amarras que estão te impedindo de ser tudo o que você nasceu para ser. Você é uma pessoa verdadeiramente incrível, que tem a capacidade de tocar o coração das demais pessoas, como a Mestra Rovena disse que não tem coração, que não tem uma porta de entrada. Todos nós temos essa habilidade. Muitas vezes nós estamos soterrados no meio de tanta cobrança de medos, injustiças, sofrimento. E é exatamente isso que esse Plutão está vindo aí solicitar para você. E detalhe, olha que interessante. Nós estamos falando de Plutão, que ele rege escorpião, o grande alquimista do Zodíaco. É aquele que olha a fundo, que quando entra em momentos de crise, ele se reinventa e traz consigo uma grande sabedoria tona. Esse Plutão está em Capricórnio. Capricórnio é o grande religioso do Zodíaco. Aparentemente, essas duas coisas não combinam, certo? Isso já mostra que vai dar problema. Então, nós precisamos equilibrar esses dois extremos, o alquimista, o ocultista, ou vidas passadas, com uma estrutura extremamente, às vezes, engessada, que não responde à pergunta que você está fazendo nesse exato momento, agora. E que está te pedindo para ir além, para você desabrochar, para mudar a sua forma de sintonizar ao seu Deus. Então, isso sim é um pedido disfarçado de reestruturação. Então, reestruturação em tudo aquilo que está ligado à política também, tudo aquilo que está ligado às estruturas religiosas, econômicas, de saúde, de tudo, 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 tudo. Nós estamos vivendo um momento que está mexendo com a nossa saúde. Então, para tudo, qual é o movimento de você se reestruturar em relação a como você cuida da sua saúde, como você conduz a tua vida, as pessoas que estão ao teu redor? Isso também está em pauta, Aline? Também. Também vai estar em pauta. Então, é preciso olhar para tudo aquilo que está alicerçando a nossa vida, a comunidade, a sociedade, o mundo, e ver, sim, que você será uma grande testemunha de profundas transformações. E não adianta. Se você acredita que, depois de tudo isso passar, ainda vai continuar a ser a mesma pessoa, sinto muito. Você não está entendendo os recados que o universo está mandando. Não dá mais para ser a mesma pessoa. O universo está vindo sacudir. Os astros estão vindo influenciar todos nós, mexendo com essas nossas estruturas, esses nossos alicerces. Então, se você decide, por você, fluir, nadar junto, a favor da correnteza, como a gente diz, quem está ganhando é você. Então, quem vai conseguir atravessar melhor esse momento, essa fase? Quem estiver entendendo isso por conta desse detalhe, é que eu estou aqui fazendo a minha parte, torcendo de todo o coração que você compreenda esse movimento e faça as coisas deslanchar. Porque, do contrário, empurrar com a barriga não é mais uma opção. Nós fomos encurralados e este é o momento em que a gente precisa fazer essa grande transformação. É a hora de nós revisarmos a nossa vida para que a gente possa ver o que ficou em aberto para virar a página, transformar ela e seguir em frente. Ver tudo aquilo que está nos amarrando, que está nos prendendo e nos impedindo de seguir em frente e sermos quem nós devemos ser. mais livres, mais conscientes, mais, digamos, amorosos com tudo e com todos que estão ao seu redor. Então, esse é o momento que eu quero que você que está me escutando do outro lado, pare, olhe para a sua vida e identifique qual é o setor. Coloca para mim aqui embaixo qual é o setor que você percebe que está em aberto e o que é que aconteceu? Em especial, respira fundo e pensa, monta um plano, um plano daquilo que você vai fazer para você resolver isso e sentir paz no seu coração. Só dessa maneira que você vai conseguir atravessar essa fase com mais tranquilidade, uma fase que é turbulenta e que vai mexer com todos nós. Coloca para mim aqui embaixo o retorno disso tudo, como é que você vai se sentir? Eu vou simplesmente adorar saber e presta atenção porque nessa quarta-feira muitas pessoas estão me perguntando, Aline, como assim a gente pode ter mais de um signo no Sol, mais de um signo na Lua, mais de um signo no Ascendente? Muita gente já fez a sua tríade astrológica e está confusa de como juntar essas peças, pois nós vamos juntar nessa quarta-feira a partir das 20 horas e 30 minutos. Não esquece, te encontro aqui no canal do YouTube para a gente poder conversar sobre isso e poder juntar as pecinhas para você, com você e você conseguir entender o teu pensamento para mudar as tuas crenças, conseguir entender o seu coraçãozinho para parar de se chamar de dedo podre, parar de agir num sentido que não é o seu e você agir com assertividade na direção certa para você transformar a sua vida agora mesmo. Te espero lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.